E aí pessoal, bem-vindos ao Coziano Comoretti. Hoje nós temos uma receita saborosa. Hoje nós vamos fazer um ragu. O que é um ragu? O ragu nada mais é que é um molho de carne para acompanhamento de massas. Que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, dar um like nos nossos vídeos, nos curtir no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também você que não é inscrito no nosso canal no Instagram, inscreva-se que lá vai ter novidades. Ok? Então vamos à nossa receita. Então pessoal, antes de iniciar nossa receita, eu quero mandar um abraço para Mirani Rodrigues de Betim, Minas Gerais. Um grande abraço Mirani e obrigado pelo carinho. Então pessoal, para iniciar nossa receita, nós vamos estar utilizando aqui uma cebola picadinha, duas cenouras picadinhas, um molho de salsão, ou maço de salsão, um quilo de patinho picadinho, aqui eu prefiro usar ele bem picadinho, do que comprar ele moído. Vamos estar utilizando uma taça de vinho tinto seco, tomate seco, opa, tomate pelado, 200 gramas de panceta de porco, sal e pimenta do reino. E já deixei a nossa panela ao fogo. Vamos lá? Então pessoal, aqui a nossa panela já está aquecida, nós vamos começar aqui, dando uma dourada, na nossa panceta, que nada mais é que um torcinho de barriga. Aqui nós vamos dar uma douradinha nele, ele vai soltar o suco da carne, da gordura, né? Aqui. Aí quando ela estiver douradinha, a gente volta. Vamos lá? Então pessoal, nossa carne já começou a dar uma douradinha, olha aqui, que maravilha. Agora nós vamos acrescentar aqui, a cebola. Uma cebola picadinha. Aqui já começa a subir um aroma maravilhoso, aqui a carne com a cebola. Vamos acrescentar também, duas cenouras picadinhas. Olha pessoal, a explosão de cores, e o salsão picadinho também. Agora nós vamos mexer esses quatro ingredientes, incorporando todos um ao outro, e deixar cozinhar um pouco, para voltarmos com a continuação da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, observem que os nossos legumes aqui, já estão al dente, mas já estão mais cozidinhos. Agora é hora de acrescentarmos a carne. Aqui nós estamos utilizando um patinho, bem picadinho, porque ele moído, ele vai ficar muito, muito pequenininha a carne. Então eu quero sentir a fibra da carne, entendeu? Olha aqui, então vamos colocar a carne toda aqui. Olha que carne maravilhosa. Olha que maravilha. Mas também pessoal, se você tem a carne moída em casa, não impede de fazer com carne moída não. Não precisa comprar uma carne, só para fazer igual. Pode utilizar a carne moída também. Ok? Agora nós vamos misturar essa carne moída aqui, aos legumes. Ainda ela não está temperada, olha aqui. Nós vamos temperar daqui a pouco. Quando nós colocarmos os demais ingredientes, aí nós vamos já dar uma temperada. Ok? Vamos lá. Vamos mexendo, para não agarrar o fundo. Olha. A gente procura estar em uma posição aqui, para não dar sombra na câmera, para ficar mais visível a vocês. Aí dá uma balançadinha em vez em quando. Agora vamos deixar essa carne cozinhar aqui um pouquinho e voltamos colocando os demais ingredientes. Vamos lá. Então pessoal, observem que a carne já começou a soltar seu suco. Olha. Que maravilha. Então vamos acrescentar o outro ingrediente, que é o nosso tomate pelado. Que nós também fizemos e tem receita no canal. Que maravilha. Agora esse tomate, nós vamos incorporá-lo na nossa receita. Vamos misturá-lo. Olha que maravilha, pessoal. E aqui agora ele vai cozinhar também, junto com os demais ingredientes. Aqui nós já podemos colocar sal. Vamos colocar uma quantidade e depois nós vamos acertando. E também uma pitada de pimenta do reino. E vamos mexer. O sal, eu nunca gosto de colocar muito sal no início da receita. Porque com o cozimento pode ser que é necessário acrescentar mais sal. Aí nós vamos vendo. Porque a culinária é arte, é paciência, é uma higiene mental. Então com tranquilidade o que nós vamos fazer nessa receita. Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos acrescentar o vinho tinto seco. Que nós vamos estar utilizando para fazer o cozimento. E vai dar uma cor especial em nossa receita. Olha, pessoal. Que maravilha. Agora, pessoal. Nós vamos colocar em fogo baixo. E vamos deixar os nossos ingredientes cozinhando durante 3 a 4 horas em fogo baixinho. aí nós vamos a cada 20 minutos mexer um pouquinho para não agarrar e vendo a consistência da nossa receita. Agora aqui nós vamos deixar cozinhando e acompanhando. Aí quando estiver quase na hora de tirar nós vamos experimentar o sal como que está o sabor acertar o ponto do sal e continuamos. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal. Passado 3 horas. Olhem que maravilha. Observem o quanto já reduziu o nosso molho. Observem como que a carne ela está desmanchando. Agora é a hora de experimentarmos o ponto do sal. Hum! um sabor maravilhoso do vinho dos legumes então agora vamos corrigir o sal ó porque nós colocamos muito pouco sal porque deixamos mais suave agora vamos mexer fogo baixo sempre e vamos deixar aqui mais 10 minutos então o total de cozimento 3 horas e 10 minutos ok? Agora vamos mexer bem deixar esse sal apurando e voltamos com o resultado da nossa receita. Vamos lá! Então, pessoal. Finalizada a nossa receita agora é aguardarmos o nosso próximo vídeo onde estaremos montando aquela lasanha maravilhosa com esse ragu com o molho branco que é uma maravilha e com aquela massa fresca maravilhosa aguarde o próximo vídeo que teremos novidades ok? Muito obrigado até a próxima próxima não antes de finalizarmos eu espero você inscrever no nosso canal você que não é inscrito dá um like nos nossos vídeos deixar o seu comentário e nos seguir no Facebook no Instagram e no Twitter aí sim tchau muito obrigado até a próxima Tchau